Quando anoitece lá fora, me bate a lembrança Do tempo em que éramos duas crianças Pensando que o mundo era um favo de mel Ai, esse amor inocente era pra toda vida Jamais entre nós nem adeus nem partida A nossa paixão tinha gosto de céu Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as batidas do seu coração Há quanta coisa bonita no amor tão puro Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou não passou de ilusão Veio nos trilhos do tempo, trem do destino E foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação solidão E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos ainda te vejo Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as batidas do seu coração Há quanta coisa bonita no amor tão puro Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou não passou de ilusão Veio nos trilhos do tempo, trem do destino E foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação solidão E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação